Cine quebrada, ou melhor, cine quebradinha. Isso mesmo, foi isso que rolou na rua Maria José na Bela Vista em São Paulo. Cinema para as crianças, na rua e de graça. Aqui o papo é reto, vegetal, vegetal. Ah, eu esqueci você do rei, do animal. Qual o filme que você mais gostou? Irmão do Jorel. Mas por que você mais gostou desse? Porque é mais legal. E que história o filme conta? Ah, conta que ele não queria comer salada, assim, essas coisas. E a gente deve comer salada? Claro. Por quê? Para crescer. Laura, você gostou de ver o filminho hoje, o desenho? Sim. Gostou do tomate, da cenoura? Sim. Sofie, qual o filme, o desenho que você mais gostou? Eu gostei do Irmão do Jorel. Por que você gostou desse? Porque tem o tomate que eu gosto. Fala dos legumes e das verduras? Sim. Você gostou de assistir cinema aqui na rua? Sim. Eu queria que te via mais. Mirela, e qual o filme de todos que passaram aqui que você mais gostou? O Irmão do Jorel. Por que você gostou mais desse? Que ele ensina a comer legumes, que ensina muito porque as crianças não gostam e ele não gostava. E qual o legume que você mais gosta de comer? Alface. Além do alface, você gosta de algum outro legume? Sim, tomate. Jasmine, você gostou do filme? Sim. Por que? Porque, porque, porque o tomate é meu. Mas não foi só o cinema que fez a alegria das crianças, não. E você gostou mais de ver os filmes ou de comer pipoca? Claro que de comer a pipoca, né? Muito mais gostoso. O que? O filme? Não, o filme também, mas eu preferi mais a pipoca. O que foi mais gostoso, o filme ou a pipoca? A pipoca. Você gostou mais do desenho ou da pipoca? Do desenho e da pipoca. E quando o assunto é lazer, a Rua Maria José é pioneira, já que foi a primeira rua de lazer de São Paulo há 60 anos, em 1963. Nesta nova fase, a rua está aberta aos domingos para moradores e fechada para os carros desde 2019. Conversamos com o coordenador do projeto da Rua de Lazer e com a produtora do Cine Quebrada, que falaram sobre a iniciativa. Nós temos aqui o projeto, o programa, né? Ruas de Lazer, que é atrelado à Secretaria de Esportes. E esse programa aqui, esse projeto do Cine Quebrada, vem para justamente trazer o Cine Quebradinha, que é algo voltado para as crianças, com exibição de filmes infantis e algo que a gente precisa impulsionar no bairro, que é trazendo a arte, a cultura, para que as crianças também possam ser inseridas e possam também ter as exibições na nossa comunidade. Na realidade, a gente começou com esse projeto exibindo filmes para adultos. O Cine Quebrada existe há uns 5 anos. A gente começou com exibições de rua, na Rua Maria José, que é a rua onde a gente mora, que é a rua sede do projeto, que é a Rua de Lazer. Então, a gente, na realidade, criou esse projeto para contribuir com o projeto que já existia, que era a Rua de Lazer. A rua é a nossa sala de cinema. A gente faz do jeito que dá mesmo, é projetada no muro, de uma maneira bastante comunitária, sempre gratuita. E, dessa vez, a gente realizou a mostra infantil Cine Quebradinha, que é dedicada para as crianças, um mês escolar. A gente convive numa rua onde tem muitas crianças, muitas famílias. Então, é a nossa maneira também de contribuir para a Rua de Lazer e para a comunidade Maria José. E para o bairro do Bixiga, em geral. E para o bairro do Bixiga. E para o bairro do Bixiga. E para a comunidade Música.